Gente, já é meio dia, aqui ó, já muitas das minhas plantas estão assim, ó, florindo e chifruda já, ó. De tanto que eu fiz polinização, aqui é o fenômeno que eu tô falando, que acontece pra vocês. As plantas sem folha, mas que tá pra dar flor, tá vendo? Essas aqui até que estão com folha, mas a maioria assim tá muito peladinha, né? Essa pink bigonia, aí essa daqui como eu fiz poda recentemente, tá igual do nosso amigo, não tem flor nenhuma, né? E as folhas, enfim, as folhas estão tudo assim, caindo, né? Ficando amarela. Aí tá aqui a branca, essa aqui ó, essa aqui tá muito florida, tá? Aqui é a pink bigonia simples, né? Bem miudinha. Aqui a vermelha também, já fiz um monte de polinização, mas tá florindo bem. Aqui, é, tem muita assim, já tô com muita planta chifruda já, né? Aqui, essa daqui ó, que no caso seria uma somaliência, pela primeira vez ela tá florindo, ela nunca tinha florido antes. Esse ano tá super seco, assim, por isso eu acho que tá seco e quente, aí por isso tá o clima assim igual do deserto. Aí eu acho que assim até, isso tá ajudando a florir. Aqui ó, a polinizada que acabou de cair, tá vendo? É muita flor, muita flor. Eu nunca vi coisa igual, né? Aqui ó, ó o chifre aqui, ó o chifre enorme, né? Então tá, tá muita flor aqui, ó, né? Plantas que antigamente nem floria, agora tá, tá florindo, né? É isso aí. Eu acho que o clima tá ajudando a florir bem.